Legendas por TIAGO ANDERSON 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 eu acho que eu acho que 290 é só o galão a 10 reais de gasolina só aí então é isso se eu for lá encher agora como é que eu acho que agora vai eu acho que é mais cara ainda aí me quebra mano melhor levar eu pago 399 para encher o tanque porra que isso mano um pouquinho né tem problema aí ó parceiro quer uma ajuda aí te dá um só eu boto para te dar seu dinheiro calma aí rapidão tranquilo espera aqui vou lá botar gasolina velho cara bicho falando para essa garganta de dinossauro porra carai 300 pontos já começando roubado velho já começando o vídeo sendo roubado é isso aí mano é isso aí é assim que vocês gostam né mano de boa aí já para aqui mesmo que isso velho esse galão aqui é recheado de de que mano é plástico com um diamante porra é o seguinte já deixa aquele like no início do vídeo se você não é inscrito do canal ainda se inscreva tá ligado que é um botão vermelho aí ó tá entrando gente para caramba no canal aí mano não sei de onde vocês estão ouvindo não tio mas vai 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 se inscrevendo aí deixando o like aparentemente vocês estão gostando da série demorou então vamos continuar e também dá para você virar membro do canal e eu vou também agradecer no final desse vídeo aqui os membros que eu achei Oxi Oxi não dá merda não fi tô botando gasolina ó vai dar merda cair do servidor olha lá em cima vai voltar eu sei que volta eu não sei porque é uma vez cai bateu não 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 ai deu toxicólogo agora olha agora como é que eu tô que pariu vai não 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 vai 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 volta mano vai sumir não velho volta porra vai tá de brincadeira mano olha isso velho olha meu braço mandou toxicólogo velho beleza cheguei aqui para botar abasteceu a parada olha o que que veio de novo galão de gasolina vai para casa do caramba porra gastei 300 conto de novo esse galão bicho que porra é essa mano eu tô botando ah isso tá de brincadeira mano eu não tô acreditando nisso não velho vou vontade de tacar isso aqui na cabeça de um velho puta que pariu velho eu gastei dinheiro para encher a parada e não gastei o tanque velho mano eu vou usar esse tanque para alguma coisa velho chegou uma menina ali botando gasolina ali velho vambora vambora lá pra favela lá mano tinha que falar alguma coisa só que eu esqueci velho alguma coisa eu tinha que fazer eu esqueci tá sei vambora lá na favelinha lá tá tranquilo cara ele só de motinha dele bem cheio de carro aqui mano ó caminhãozão quer dizer carga de caminhão né vou cortar aqui mesmo tio não tem problema não vamos ver se vai ter alguém aqui né que o cara que joga tava fazendo RP lá comigo ele meio que deu uma viajada vai voltar na semana aí pra gente fazer mais algumas coisas eita tia agora tá cheio de NPC hein mano voltou os NPC hein que eu falei pra vocês no último vídeo voltou voltou mano tem alguma coisa aqui velho eu não tô lembrado que eu tenho nossa esqueci velho tem alguma coisa aqui que eu tenho mano ou não já foi tudo embora vamos dar uma olhadinha aqui rapidão vamos retirar tem nada velho ah eu vendi esqueci é eu tinha vendido por isso que eu tô com 230 pau velho eita esqueci também desse colchão d'água do caralho tranquilo camisa do arsenal aqui o problema é que aqui dentro é ruim usar essa camisa porque os cara né vocês sabem como é que é eu não gosto muito quem usa vermelho aqui então vou vazar rápido cara tem alguma coisa que eu tenho que fazer que eu tô esquecendo mano tem algo velho daqui a pouco eu vou lembrar já fora que essa gasolina ah carai eu só tenho que pagar o cara lá velho calma aí esqueci velho já ia vazar sem pagar o cara velho você é louco mano o cara foi gente boa lá velho quase que eu tô com calote no carro se ele tá ali ainda mano é esse aqui esse cara aí ou é outro chamou a polícia federal mano e caralho deu ruim e rapaz opa deu ruim aí deu ruim é velho ali deu um quadrão aí eu entrei no meio mas eu sei eu cadê aqui polícia federal eu fui eu fui enquadrado porque tava dando grau tá explicado o motivo né meu filho ele quer ficar dando grau ah dá um grau ali na frente deles nele tá. Duvida 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 quotes da Milzinho Pago dois mil pago dois mil m tres mil se não der dois mil mas vai�urado de finalidade parado dois mil aí não né na rua se mim tiver dois mil vai la porrada e não derodeu deixar o granário lá porrada cadê o cara que eu tenho que pagar ali velho, preciso pagar um cara ali eu não tô vendo o cara polícia liberou, polícia liberou o cara cadê o cara? ó, os caras falam que eu ia ser enquadrada porque tem um caminhão ali, fazer o que? eles tem um caminhão ali, não foi eu aquele quadro, cagueta lá, irmão eu tô entrando pra lá ó, polícia, polícia tira o carro, tira o carro deixa a polícia passar aí, ó deu certo? tá gasolina aí? eu tava aqui na hora que um cara tava ali perto de mim, ele dando aquela moto, ele tava por aí fala aí, gente, tá que isso aí eu acabei de dar uma frente a pé eu tinha nada a ver fui lá na minha casa, ele foi que eu fui lembrar, mas tinha que dar o dinheiro eu tinha nada a ver com o baile aí, os caras me quadraram ali baile, ah, tá falando baile aqui, né? Qual o que eu tava até, mano? 11 e 73 aí, irmão, certinho? certinho, valeu valeu, valeu, mano valeu, tranquilo aí mas o que deu aí? Pegaram nada não? não, tava querendo pegar quem tava com o som aí mas ali não era ninguém que tava na parede, o cara tinha vazado Ué, PF agora é fiscal de som agora? é, disse que não pode fazer baile aí não é, aqui não sei, não sei, é mas PF acho que é outras coisas, mano, mas tá de boa é, tem nada a ver não a próxima vez vem com ônibus aí pra prender todo mundo vem porra nenhuma, é um bando de maricão, velho é tudo maria, pega ninguém só pegou que não tinha nada a ver, os caras outros vazaram aí é, então, é isso aí, é isso aí mesmo, eles tão por aí, olha lá deram a volta ali atrás ah não, tira a música, a filha eu tô de Lopro, desliga a merda da música mas da rua de novo mano, acho que cuidado eles tão ali ó, eles tão doido pra eu tô querendo passar pra lá, mas tô vendo que eles não querem parar hein, vou não pô, diz aí, sabe onde é que vende uma casinha barata aí? vocês dois vendem um carro não? cara, se for de graça, eu quero não, eu quero, não, eu quero não, você não pode, só eu tenho ah, você quer comprar um carro? é, concessionário ali atrás isso, beleza porque tipo assim, seria mais barato tá ligado? ah, pode não tem carro, mas eu tenho uma é só um carro pra guardar um negócio tem um carro ali, piscando ali vê lá, vocês guardam pra você lá, pra você é a parada beleza, sei lá vê lá, vê lá, não entendi tá, tá os caras tão ainda velho show ele, show ele valeu porra, foda pra sair por ali agora vai dar ruim tá enquadrando um cara ali, velho medo de coxa, mano, medo de coxa que por coxa aqui, rapaz deixa quieto, não quero ficar ali não vai dar ruim daqui a pouco cara, não tem ninguém lá no morro mano ninguém, sumiu nesse momento eu tô gravando tarde, né já mais de 11 horas da noite, então o que que eu vou fazer, cara? o que que eu vou fazer? eu queria ter pegado um carrinho por aí, tá ligado? só que a PF tá de bot aí, mano sai caminhão, vai embora porra a PF tá dando bot aí, mano não é isso que é o problema e eu tô sem equipamento olha os caras dançando lá de novo a PF vai parar ali, velho você quer postar o que, mano? eu vou ficar ali de cima, ó se liga, se liga vai, vai, vai pra quem abre, abre não quero quebrar não, vai vai, porra meu Deus, mano aí ó, a PF, a PF, a PF vai parar os caras de novo se liga, se liga, ó, ó vai botar todo mundo na parede de novo, ó eu acho, né não sei, vamos ver ó, 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 ó o cara caiu na frente da PF, mano rapaz, o cara é... ó, o cara pôr parada lá não sai não, mano um cara deitado lá o cara pegou no ombro já era, já carregou, velho eu não sei como é que pega no ombro assim passou mirando é, mano fazer a parada hoje vai ser difícil a PF tá muito aí em cima, velho o que que eu vou fazer, mano? calma, eu vou ter que inventar alguma coisa aqui, tio não sai de mão vazia, não hoje, eu tenho que fazer uma grana eu tenho duas lockpicks dentro do meu negócio então, tipo assim eu não preciso de arma, tá ligado? eu tenho duas lockpicks se eu ver um carro parado e não tem ninguém perto eu posso tentar pegar, velho vambora, vambora, vamo tentar vamo tentar achar aí, mano vamo tentar achar algum carrinho por aí, velho eu quero pegar algum carro se tiver alguém dando bobeirinha é nosso, fi ah, lá na mecânica lá na mecânica se eu não me engano pode, mano se eu não me engano na mecânica pode pegar, fi se tiver lá que eu acho que não é safe vou dar só uma olhadinha aqui oh, oh, oh tem um carro aqui na mecânica oh, tem um carro dando bo... nossa, tá aberto calma aí ih, tem dono aqui, pô opa e aí, tranquilo, mano tô vendo o faroeste aí vocês, velho é, pô pô nossa, perguntaram pra vocês aí, mano é que eu tava querendo fazer um negócio na minha moto aí só que eu não sei se vocês conseguem, velho você quer fazer o quê? o que é que eu quero fazer? quero deixá-la com três rodas, mano achei ainda aí, ó, pô dá pra pegar aquele de patinete de patinete não dá tá ligado? eu queria uma roda na traseira ali pra quando eu empinar a traseira eu não encostar, velho pô aí eu tipo fico com duas rodas só que empinando, tá ligado? você entendeu? então eu quero essa aí eu queria saber se vocês tem esse equipamento aí, tio se eu não tiver tu quer ser cadeirante de moto? por aí, mano, tá ligado? tipo assim, quer ver? eu vou dar uma empinada, ó daí, ó aí, aquela parte ali de trás ali tem outra rodinha aí com aquelas duas ali eu consigo ficar mais tempo, tá ligado? empinando aí eu não caio pra trás, velho aí eu não preciso ficar forçando a coluna, né? aí fica assim, tio sabe se tem peça pra ela ou a Sarjão? ah, isso aí seria mais improvisamento, né, velho? meu carro é vagabundo aí, aí o cara chegou quebrando seu carro ainda aí é foda, né, mano? é foda esse você tem que entender é esse daqui, ó é foda, é foda é foda, é foda, mano mas aí é o seguinte se tiver a peça aí se você tiver que encomendar, mano eu tô pagando a grana boa se fizer isso aí, velho a quanto? cara, se você conseguir eu pago até 450 mil, velho achei essa pecinha aí, velho você acha que você consegue arrumar essa peça? pra um cadeirante eu me esforço não tá, mas não é pra cadeirante não, é pra minha moto, porra ah tem que rezar muito, então ué? como assim rezar muito, porra? rezar? porque eu não acho aí, mano, é com vocês, mano é 450 a pau, tá ligado? se eu achar, eu... é que é pra empinar mesmo aqui? é que pode ficar empinando? ah, vocês são mecânicos pode, pode pode até fazer drift ah, daí não vai ter essa daqui não, né? pode crer pelo carro aquele ali, mano você quer ir vendendo aquele carro, né? eu vendo eu vendo 200 mil eu vendo pode ficar com ele até morrer, então, pô não, venda por 130, quer? 30? 30 não dá, velho eu tava pensando que... não, 130 também não dá se 30 não dá, porra ah aquele carro ali eu já vendi um, pô tive um daquele ali, vendi por 15 pau, mano e aí, burrou, tu sabe? não, porra, o paguei foi 5, porra aonde esse carro aqui é 35 mil? ah, mas aí na sua mão, filho que na minha, não ué, eu tenho que ir pra tua aí que cê sabe, mas tá de boa se eu não tem a peça aí tá tranquilo, então, irmão o que cê tá precisando, hein, Tonhão? ele vê que é um... adaptada de... quem é tu, mano? deixa eu ficar paciente, hein? ué, não, ele é Tonhão ué, deixa eu te dar uma desoiada aqui ué, você é o mecânico que foi lá na favela? isso, eu te lembro ah, tá, pode crer, pô essa capacete que eu vou saber, pô tá de boa então, valeu, 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 valeu valeu, 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 valeu guarda da mecânica é nóis, é nóis valeu, valeu os seus trouxos do cara aí cês deram sorte, mano quer levar esse carro, velho tava aberto, mano tive que inventar a historinha ali pros caras não saber que eu tô querendo arrombar ainda, mano tá safe, tá safe, mano vou continuar, fi aqui deu ruim mas nem sempre o ruim é... é pior, tá ligado? tem que entender que pra ficar ruim tem que piorar, mano a parada então onde é que... ó, vamos botar a mente mecânica não vai ter garagem? não pode regras mas onde esses caras já tá, mano? tem 60 cabeças aqui, mano na garagem tinha no máximo 10, fi tem 50 andando por aí, velho 45 ele poderia ter uns 5 nem contei tinha 3, 4, por aí, 5 45, mano alguém tá por algum lugar, velho ah, já sei, já sei tem uma boate tem uma boate aqui perto da cidade lá dá uns pessoal, tá ligado? na boate então os carros ficam lá de fora, velho é mais arriscado mas vamos lá festa no pier tá tendo festa no pier ó vamos nessa parada depois a gente vai lá no pier que a gente pode achar carro lá, fi festa no pier isso é bom, mano isso vai fazendo festa deixa os carros longe de vocês, né? de boa, de boa só tem um cara ali vamos dar passadinha aqui só como se não tivesse nada abre o portal, mano e esse cara aí, mano que magrinho caralho, negócio de estúdio aqui é, tá vazia a boate, né? acabamos chegando atrasado na festa aí mas tá safe vambora vamos voltar não vou lá no pier agora tá tendo festa lá no pier GG, fi o ruim de festa em pier que tem música então, ou seja eu tenho que, né? tá tirando por causa do YouTube, mano então eu não tenho o que eu fazer, tá ligado? por isso que eu não vou nesse negócio de feia essas paradas assim no meu canal que não dá, velho não dá, não dá se não ferra para mim tô indo pro lugar certo o pier não é pra cá é pra cá, velho ó, a festa tá sendo aqui nesse pierzinho aqui, mano vamos dar uma bizoiada vamos dar uma bizoiada festa no pier isso pode ser um calote pra você tomar um quadrado também e ser roubado, né? ó, tem um carrão tem um carrinho aqui um bug, hein? tem um bugzinho ali de boa só tem um cara aqui hein, nem a festa, hein, mano nem a festa, tio cadê a festa, no pier? isso pode ser ganação, tá ligado? pra roubar os outros tá metendo louco essa festinha aqui do pier, mano tá achando que é pra roubar alguém essa porra aquele carrinho abandonado ali ahn vaza, vaza vaza que eu não tô armado não, fi não dá pra se defender não, fi deixa quieto aquele bugzinho não vale a pena não, velho aquilo ali não vale nem 10 centavos ih, de novo essa polícia aqui dentro, mano meu deus do céu, velho já dei a volta na cidade lá carai, mais enquadro ah, o cara tá de máscara, mano tá tendo maior festão lá no pier lá, hein vai lá, vai lá, mano festão no pier, festão no pier lá, mano tá cheio de gente lá, se quiser ir lá tá tendo festa lá no pier lá, se quiser tá geral lá, mano pra avisar, hein tem porra nenhuma tem ninguém lá, tá ligado? vai geral pra lá, tem porra nenhuma, mano ai caralho porra, essa merda não abre, velho é que também essa placa é pra vim daqui pra lá tá falando de lá pra cá, né parece que eu sou meio burro também não, senhor você acha que a gente não viu, não? viu o que, senhor? você saindo no grau ali da garagem grau, senhor? grau grau, sai que grau empina a moto eu tava parado no sinal, senhor na garagem, tu foi na garagem lá no restaurante na garagem não, senhor não deu grau, não, senhor na garagem fica ligeiro aí, hein acho que a gente não viu tranquilo você viu, então você tem olho filha da puta você não parou viu porra nenhuma não, não nem dei grau esse cara parece que é doido, velho a ideia grau é isso aqui, filha da puta tô aqui, ó vem pegar agora vem cá, vem vem pegar aí, ó grau aí vem pegar, caralho isso aqui é grau vamos ver se pega na reta agora também pega porra nenhuma, rapaz tem que levar também o mecânico isso aí, velho tá ligado? lá os mecânicos, velho sei lá, as vezes de quando aí não faz o negócio direito não tem um tupuzinho nela não no outro dia caiu caiu ah, pode crer vamos ali em cima e vai dar uma olhada nessa moto se for mano, o cara falou aqui que que os caras tão indo lá na festa de um barco lá dentro e tão deixando as paradas tudo lá de fora, velho como é que é o negócio que você falou, é? tão dando uma festinha lá no Pia, né? tão indo lá pro barco, tá ligado? ah tão deixando o Ferrari de bobeira lá na areia na areia? é, tem uma lá na areia lá de bobeira, uma Ferrarizinha nem ferrando, mano tu tem alguma paradinha pra conseguir abrir ela? eu tenho, filho ah, mas tá com uma parada aí? não, mas aí, mano, vamos ver aqui, calma aí essa moto sua aqui é meio, meio tensa mesmo tá complicada pra segurar então, tem uma parada ali, velho sei que eu tenho que pegar ali na garagem faça o seguinte, vamos naquela outra garagem ali vamos na outra garagem ali bora lá nossa, acho que eu vou fazer isso, velho tem que ficar esperto aí, ó os caras tão assaltando também, mano tem gente assaltando aí o cara acabou de reclamar ali, velho vou pegar aqui as paradas aqui na... no meu carro, velho e os caras tão... deixa eu ver seu rosto aí, mano até agora eu não sei quem é tu, velho acho que tá só de capacete tava sem capacete, né, cara, bora lá qual que é o seu nome, mano? nome é Marlon ah, Marlon, pode crer, velho tô de boa, tô de boa vambora ali, velho qual o teu aí? meio esquisito, mano esquisito, já é não é não vou falar o nome pra ninguém, não, tio parada seguinte, velho não quer deixar que eu ia pilotando essa moto aí, não? pode ser que eu sei um caminho massa aí pra gente ir lá na areia, lá do lado do pirro, lá tô ligado, na parte de baixo, né isso tem um estacionamento, é na direita ou na esquerda? na direita tá, então já sei onde que é só tem que ficar esperto que a polícia tá por aí, mano se tiver polícia, você sai ligado aí que eu não vou parar, não, né, mano? já é e com essa moto aqui, bicho, vai ser foda tenta pegar os bequinhos aí que ela não vai, não pode crer, pode crer mano, se tiver polícia aqui, ela não para, não, fi ó, ainda tá tendo a festinha lá no iate tomara que continue não vai meter uma louca ali, vai pro cara policial acho que a motinha consegue descer a escada ali na frente lá tem escada, a escada é muita coisa? não, acho que a motinha desce aí, a motinha é boa de trailer reforcei aí ela tô vendo os carros lá embaixo tá vendo lá, ó, aquele branco lá é uma Ferrari tem gente lá, mano, tem gente lá, caralho bora chegar lá e bora chamar a galera, bora lá pro chamar a galera pro iate calma, calma, o cara vai sair de moto lá, lá, ele vai pegar a moto vai vazar, vai vazar, vazou é aquela Ferrarizinha lá, viu mano, eu acho melhor deixar essa moto sua aqui em cima que é mais fácil, velho pra fuga, tá ligado? ou alguma coisa bora andando aqui devagarzinho aqui, ó tranquilo tem outra descida ali na frente? tem tranquilo, vambora paparapará, vai dar ruim, eu sei que vai porque nunca dá certo paparapará tá armado aí, irmão, nada, né? não, tem nada não tô ligado, então esse aqui vai ter que sair ó, tem gente lá no barco é, o barco vai sair, né? porra tomara que o cara não tem sniper de lá, né mano ó, mas esse barquinho aí na beira da praia, ok é que tá, vamos tentar dar um migué chega aqui, só chega, só chega vai sair, ó, vai sair, deixa o cara sair lá tô ligado, tô ligado, tô ligado mas eles tão andando de barco, eles chegam muito rápido aqui, velho ó, vai tudo pra lá agora é, eu tô ligado, mas se o cara tiver lá da frente lá olhando de pinóculo pra cá, velho não, não dá mas se não der o mole de deixar isso aqui aberto, é GG, tá ligado? mas eu acho que aberto ele não deixou não, porra ele travando aí sei, sei tá, a gente só deu um miguézinho ali, tá de boa vou chegar ali perto da praia aqui ó, bora olhar aqui ó, de binóculo aqui ó binóculo? tem, tem, tem tenta ver se o cara tá no barco lá ou ele subiu lá no iate deixa eu ver, se eu consigo avistar o cara mano, acho que os caras não tão... ixi, tá vindo um pra cá, mano ó tá vindo um pra cá a morte, ó o cara da mina aí ó hum, e ele é o dono da mão e aí rapel, acho que é o dono, viu? eu sei, eu sei disso, calma é um de branco aí você é doido, filho da... tá ficando doido aí, caralho caralho, ou eu matou mais aqui, porra eu perdi o controle daquele da ganglia porra, você parece que é doido, mano caralho se eu tivesse pra mim do coração eu tinha morrido agora, velho ah, esse também é tão doido, hein caralho caralho tô daqui de fora aqui chamando alguém pra vir pra dar uma caramba pra nós e pra ir pra lá você é qual mata nós, você é doido, porra o porra aí foi foda, mano o porra aí, tio caralho, velho eu devia achar que a gente ia roubar dá pra ir três, né, esse negócio aí? não, mas dá pra ir dois porque ainda vai voltar? a festa ruim lá, é Acabou a festa lá já? Ah, o cara é mole, o cara é mole ó, já tá. Bebeu uma só, foi? Tô tão loucão que eu até perdi o controle desse bicho aqui, véi. É, mas cuidado aí, cara. Tá pesado aí, né? Ele se ligou de lá, o negócio, cara. Tem uma Ferrari, ele tá de olho lá debaixo. Mas como é que faz pra entrar lá na festa lá? Eu não vou nesse cara não, essa porra tá bêbada aí. Você falou que tem que pegar um barco? Onde é que tem barco por aqui? Você vai nesse aqui, ó. Você vai nesse aqui. Não, vamos nessa porra, pessoal. Você quebrou isso aí já, vou pegar outro. Pode ver isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos pegar outro lá, tem ali do lado ali. Tem mais ali na frente, ó. Ah, tem carro lá ainda, né, véi? É, ó. Bora pra lá, bora pra lá não. Ele tá vindo atrás, tá vindo atrás. Por aqui, por aqui, pra escada. Fala aí, irmão. Eu vou vazar aí, falou. Falou, falou. Depois de tentar matar a gente aí, né? Ele se ligou de lá, filho, ele se ligou. Sim, sim. Tem mais ali no lado. Vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Vem por aqui, chega aí. Ó o barco lá saindo também, ó. Os barcos tão tudo saindo de lá, mas sai que eles tão meio de binóculos que a gente vai pegar aqui, véi? Ah, mentira que tem gente vindo correndo ali, véi. E tem uma mulher ali, ó. Ah, a mulher tá tomando conta, mas ferrou, véi. Aí tu pega aí e depois a gente se encontra aí em algum canto aí. Pode ser, véi. Ih, tá vindo todo mundo de volta, mano. Ah, é. Os caras tão com medo. Deixa a queda, deixa a queda. Vambora, vambora, cheguei. Porra, ferrou, mano. Não sabia que tinha que ter outros carros ali, não, véi. Senão a gente vim direto pra cá, véi. É, era. Tinha que pegar esses aí, né? Tá bobeira aí, tá? Tá safe, tá? Tomara que... Tomara que ia me atelar ainda, hein? Ué, aí é foda, mano. Dá um pique aí, dá um pique. Ah, que vacilo, véi. Sabia, mano. Nunca dá certo essas porra, não, véi. Pô, demora quanto tempo para destravar uma? Acho que é um... É a beira de um minuto aí, fi. É, não dá tempo não. Os caras lá... Quer olhar se ali no final do P tem algum lá, ó. Boa, vambora, vambora ver, vambora ver. Os caras tão doidão. Carona, carona, carona. Carona. Carona, carona. Caralho, tem carro aqui, véi. Ó a motinha ali, ó. No canto ali, ó. Valeu alguma coisa aqui? É, valeu, véi. Tem outra ali, tem outra ali, ó. Ai, 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 ai. Essa aqui, vai ali, mano. Valeu mais de carro. Eita, caralho. Cuidado aí. Não, pera. Calma, 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 calma. Faz o seguinte, fica olhando ali a entrada dele. Fica outro lado lá. Para, para, para. Para, para. Que que é? Tá morrendo ali, cuidado. Deixa, tá tranquilo. Vambora. Tem um carro, um cara. Não achei esse carro, né, dele não, já. É, ele chegou, apertou a parada. Aí, dá o tal coisa aí, dá uma olhada lá. Vou pegar essa moto aqui, mano. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ficou ali, ficou ali. Vai, 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 vai. E pior aqui, não dá para parar não, fi. Começou, já era, véi. Vai, vai, vai. Tem que ser rápido isso aqui, mano. Vai, caralho. Metade, já foi metade, mano. Nossa, se der certo de primeira, é cagada, véi. Mas acho que vai dar errado nas duas. Tem ninguém, tem ninguém ainda. Vai, 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 vai. Dá certo, vai, véi. Deu. Deu, deu certo de primeira. Vai para onde, vai para onde? Vou, vou fazer o seguinte, véi. Pega sua moto aí, vem me seguindo rápido, rápido. Já é. Rápido, rápido. Nossa senhora, deu certo, véi. Peguei, peguei, peguei. Vambora. Vambora, tio. Caraca, peguei uma motona, véi. Vambora. O Vasco está aqui primeiro, calma. Deixa até ser para onde eu vou, mano. Viu, eu entrando aqui. Safe aqui está garantido. Ninguém vê nós aqui, não, mano. É isso, hein. Será que valeu alguma coisa assim? Mano, isso aqui é um motão, véi. Valeu a grana, tio. Pô, esconde mais aqui, ó. Tem aqui o bequinho, ó. Eles vêm ali, ó. Não, nesse bequinho ele veio lá de volta. Pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer. Ah, aqui ninguém vê não, mano. Impossível. E aí, na portinha verde é melhor. Aí. Caralho, véi. Agora é o seguinte. Agora a gente tem que dar um jeito de como a gente vai vender isso aí, filho. Conhece alguém para vender aí? Hum, calma aí. Eu acho que até sei. Calma aí. Aqui é ver. Eu roubei a parada e é a parada do cara, mano. Pô, se desse para pegar a Ferrari lá era show, viu. Ferrarizinho deve valer muito. Cara, eu mandei uma mensagem aqui para um cara. Se ele me responder, tá tranquilo, mano. Eu podia fazer o seguinte aqui, mano. Faz o seguinte. Fica aqui com essa moto aqui, rapidão. Ah. Toma aqui. Toma isso aqui. Segura aqui. Fica aqui na moto aqui. Eu vou lá no local. Vou ver se os caras estão lá. Conversa. Vem aqui e pega a moto, ligado? Eu vou com a sua aqui. Beleza. Só fica aqui esperando. Só o segundo. Tranquilo. Qualquer coisa chama esquisito aí. Demorou. Só vou dar esquisito que eu sei que é alguma coisa aqui. Já é. Já volto. Vambora. Vambora, vambora, mano. Vambora, guys. Eu tenho que ir lá no motoclube agora. Porque ninguém tá me respondendo ali, velho. Mas pode ser que tenha alguém lá, mano. Nossa, tem que ter, velho. Tem que ter alguém, mano. Aquela motinha vai dar uma grana, mano. Olha os caras lá dentro, olha lá. Vejo ninguém no motoclube. Eu já vou aproveitar para tirar essa roupa, tá ligado? Eu vou tirar essa roupa aqui porque alguém pode ter visto eu com essa roupa já, né? Aqui é a QI 999.859, velho. O QI é um pouquinho alta. Ele tá cheio de carro também bom, hein, mano. Mano, aquela Ferrari tava lá, não tava? É aquela Ferrari que tava lá, fi. Essa aí. Sabe com o cara daqui? Aquele cara da Ferrari? Olha, tem um aqui, tem um aqui, mano. Opa. Tranquilo? Tranquilo? Oi? Alô? O cara foi e voltou, mano. Não entendi nada. Ô, senhor. Pode entrar? Que isso, velho? Porra. Que susto do caralho. Ô, irmão. Tá ouvindo aí, velho? Fala aí, tio. Não tô ouvindo sua voz, não, mano. Porra. Eu não sei, velho. É isso que ela tá falando. Ô. Ô. Cidadão. Agora eu buguei a cabeça, mas agora eu não sei o que eu faço. O cara veio aqui, ficou olhando na minha cara e vazou. Vou falar com ele por aqui, ó. Por aqui dá pra ele ouvir. Ô, irmão. Conheça os caras aí, mano. Atende aqui, carai. Ô, irmão. Conheça o tal de SK aí, carai. Se chegar outro aqui e não falar comigo, eu vou meter bala nesse lugar, velho. Carai, mano. Fala aí, tio. Opa. Rapaz. É que um cara chegou aqui e não falou nada. Falou pra dentro do trailer lá, velho. Não sei o que aconteceu, não. Tem gente aqui dentro? Cadê? Tem. Tem um cara ali, mano. Aquele trailer ali, velho. Aqui? É. Aí mesmo. Vai lá, tio. Não sei o que é, não. Que esse idiota aí que é, não, velho. Tá, mas... O que o senhor tá fazendo aqui? É que eu conheço o SK. SK aqui, não é? Ah, não. É que ele passou o contato dele, só que ele não tá por aí, né? Tá, não. Tá, não. Então, aparato é o seguinte. Aqui... É que eu falei pra ele quando eu tiver um negócio era pra entrar em contato com ele. Eu tenho um negócio aí, velho. Pra saber se pode trazer aí. É... Essa é a bota aqui? Não, não. Isso aqui não. Aqui não. É outra coisa, velho. Ah, não. Mas tá de boa trazer aí, ou... Fala aí, o que que é? Qual que é o carro? É uma... É uma moto. Uma BMW. É... Nós precisamos trocar umas peças aí, tio. Como é que é o negócio? Nós trocam umas peças, tá ligado? Então, é o carro querendo trazer pra cá e você vê aí o que que vai. Aham. Pode... Pode trazer, mano. Demorou então. Já trago aí, então. Tá por aí. Beleza. Que papo mais retardado que eu já tive na minha vida, mano. Quem é essas porra, velho? Porra, bota uns cara mudo. Bota uns cara que não sabe falar, porra. Tá doido, velho? Tive que cortar pra caralho aí. Tava vazando o microfone do cara. Puta que pariu, velho. Ainda ouvi meu nome. Agora eu não sei como, mas eu ouvi meu nome. No microfone do cara vazando. Mas tá de porra. É porque eu cortei pra vocês, vocês não ouviram. Vou continuar aqui que eu vou lá no cara da moto lá. Safe, safe. Aí, o cara tá lá. Demorei, mas cheguei, mano. O cara tá lá? Pô, os cara... Sei lá. Tem os cara lá, mas os cara parece que tá tudo gago. Ninguém fala naquela porra. Mas ele falou que é pra me levar lá, velho. Ele vai fazer? Onde é? É, eu vou fazer... Faz o seguinte. Vocês sabem onde que fica o campinho? Sei. Me espera lá, tá ligado? Me espera lá. Qualquer coisa, se chegar alguém lá, fala que você tava esperando. Esquisito. Esquisito, né? Tá na garagem, eu espero, né? Não, na garagem não, porra. Espera lá. É, no campinho, naquela parte ali da garagem. Pode ser lá. Já é. Esperando lá. Vou lá. Vambora, vambora. Vamos levar esse motão aqui. É lógico que vocês nunca devem fazer isso na vida real, né? Isso é apenas um game. Sempre deixar bem claro, porque eu sei que tem pessoas de menores vendo isso aqui, né? Então, nunca faça isso, mano. Tá, vou passar pra um local que eu sei que é raro ter polícia, velho. Passar por cima ali, mano. Porque se tiver polícia, eu vou ter que dar uma fuga com essa moto, velho. E vou te falar, eu não paro não com essa moto aqui, hein? Nossa Senhora, bichinho, é? É boa, é boa, é boa. Eita nóis, cara. Qual que eu bato no carro ali, velho? Caralho, que motão, mano. Foi a primeira pessoa dela. Olha isso, velho. Motão do caralho, tio. Tomara que renda um dinheiro. Tem que render dinheiro isso aqui. Porque senão foi a toa. A parada tá aí, mano. Fala aí, mano. A parada tá aí, ó. Pega aí e vai ali fora, mano. Ah, tem que esperar você ir lá fora lá? Vai fora. Tem que esperar fora lá? Tem, tem. De boa, de boa. Você falou que é pra entrar aqui, porra. Puta que pariu. O cara manda entrar, agora não é pra mim entrar, mano. Toma, queria trocar as peças aí dessa moto aí. Exatamente. Não, tá. Desce aí e vai ali pro taxista, eu já te chamo. Demorou, demorou. Puta que pariu, mano. Qual foi a diferença disso aí, mano? Alguém me explica isso. De boa, de boa. Se eu tivesse chegado direto, a entrada ali, como sem falar com ele em nenhum momento, tudo bem. Já tinha falado com ele, fui lá buscar a moto. Caramba, eu saí com a moto pra ele ali pegar a moto de novo. Vai pra casa do caramba, velho. Vamos ficar aqui esperando ele aqui. Deu certo, mano. Vamos ver quanto dinheiro que vai dar isso aí. Tranquilamente. Vamos aqui só esperando aqui o cara, né, velho. Eu vou chutar que isso aí vai dar um quê? Uns cinquentão, velho. Aquela moto ali é caro, mano. Moto caro aquela porra ali, velho. Vai dar uns cinquentão. Ô, cinquentão não. Daí vai dar mais de cem, filho. Por que que a minha XT lá é sem pau, mano? Pra tirar do seguro, se alguém levar. Imagina aquela moto. Eu tô sentindo que vai vir lucros, hein. Vai vir lucro, hein. Aí eu tenho que dividir com o cara lá, né. Tirou, tirou. Tá vindo correndo lá. Vamos ver quanto é que deu isso aí, mano. Ah, ele tá me chamando, tá me chamando. Vambora. Ele tá me chamando, vambora. Valeu, valeu. Aí, Deus. Isso aí, mano. 32 mil? Caralho, é 32 mil só aquela moto? É, pô. Caralho. Mas tá de boa, tá de boa, tá de boa. Olha. Valeu, velho. Chegou um monte de cara aí, velho. Ô, ô, peraí, ô, ô, ô. Vou falar. Vou falar. Você tem um passaporte, mano. Que que é? Que que é? Qual que é teu passaporte? Ah, sei, 24. Beleza. É, nóis. Vambora. Vambora, vambora, vambora. 32, mano. Essa moto? Porra, 32 é foda, hein, mano. 32 e 500, cara. Eu acho que nem deu isso, tá ligado? Deu 20 pau, velho. Vou ter que passar 10 mil pro cara. Que merda. Deu 20 conto, velho. Ele tá lá embaixo esperando. Vou deixar a minha parte aqui e passar os 10zão pra ele. É, infelizmente só deu 20 mil, tá ligado? Aí eu tenho que passar 10zinho pra ele só, mano. Porra, que merda, hein. 10zinho só, mano. Tá tranquilo, né? 10zinho é melhor do que nada, velho. Ixi, tem uns caras diferenciados, hein. Hum, isso aqui vai dar ruim, velho. Vai a garrafa e vai ali, vai ali na fazenda ali. A gente vai dar uma ajuda. Tranquilo. Opa, boa noite. Opa. E aí, cheguei o... E aí, tudo certo lá? Deu, deu, cheguei. Tá, deu. Porra, achei que aquilo lá ia dar uma graninha massa, mas deu vintão, velho. Caralho, só isso? Ué, achei estranho, tá ligado? A minha moto, se alguém pegar, é sem pau. Aquela ali eu achei, caralho, vou ganhar uns trezentão, hum. Ah, um BMW, né? Então. Pô, aí é foda. Mas toma aqui, ó, a sua parte aqui, tio. Aí é só, já juntando aí se eu tô limpa depois, mano. É foda, é foda. Mas tá tranquilo, velho. Mas se tiver mais depois aí, a gente dá um jeito aí. Passa seu número aí. Deixa eu te mandar aqui, ó. Passa parada lá de milagônia de volta. Pode crer, pode crer. Passa seu número aí pra eu botar aqui. Aí, esquisito, tu mora aqui na comunidade? Sei, eu moro aqui, moro aqui, mano. Tem uma casinha de graça, mano. Sabe dizer se tem alguma casinha aí pra vender? Rapaz, é que eu não sei, mano. Tem que esperar os caras aparecer aí, tá ligado? E perguntar a eles. É difícil, tá ligado? Que difícil. Tá cheio de gente aí. Dá uma perguntada aí pra mim e dá um toque no WhatsApp. Tranquilo, já tem seu celular aí também. Se aparecer alguém, te dá um toque. Já é. De boa, de boa. Vai lá, mano. Eu vou dar uma deitada aí, já tá noite. É nóis. Já é. Valeu, é nóis. Depois dá um toque no WhatsApp pra me pegar teu número. Pra aparecer alguma coisa por aí. Eu vou chegar lá e dou um toque lá. Já é. Tranquilo. Valeu, hein. Valeu, esquisito. Dezão aí, já tá de boa. Deixa eu falar com o cara aqui, velho. É, teste. Deixa eu escrever teste aqui com ele. Aí já consegue. É, hoje deu bom, hein. Deu bom. Fala motinha. Alguém vai pagar caro no seguro daquela moto, velho. É muito caro, velho. Só por causa disso eu vou fazer um gol, ó. Sem perder a bola, hein, ó. Ozil, ozil é aquele cara aqui, ó. Ixi, deu o olézinho. Tá lá, Romaro. Passa pra cá, passa pra cá. Olha a boa. Olha o gol. Ixi. Olha o gol. Olha o gol. Oh. Ixi. Bate aí, moça. Bate aí, bate aí. Beleza, então. Falou, então. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo. Fui. mieux. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti